No primeiro semestre deste ano, o FIES aprovou mais de 320 mil contratos. O programa financia de 50 a 100% do curso de estudantes matriculados em universidades particulares. Podem participar alunos com renda familiar mensal de até 20 salários mínimos. Também é obrigatório que o candidato tenha feito o Enem. Em 2010, o FIES passou a ser operado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A medida trouxe mudanças que facilitaram o financiamento. Os juros caíram para 3,4% ao ano e os prazos de carência e amortização aumentaram. Também foi liberada a inscrição para qualquer período do ano. Outras informações em www.mec.gov.br. Outras informações em www.mec.gov.br.